Antes de começar esse vídeo, já quero esclarecer aqui que está ventando bastante. Essa época do ano, aqui, começa o outono e venta muito, como eu moro no morro, o vento faz a curva aqui. Então não tem jeito, não tem como evitar isso aqui, vai ficar um barulho constante no fundo, hoje e talvez nos próximos dias. Então se você perguntar aí, tá ventando? Tá ventando. Então vamos começar o vídeo aqui sobre um assunto que foi debatido ontem, que surgiu ontem aí, que tem a ver ainda sobre a história do porteiro do condomínio do Bolsonaro e o possível envolvimento do Bolsonaro com a execução da Marielle. Bem, como vocês sabem, esse ano passado a Globo veiculou uma reportagem mostrando como um dos porteiros do condomínio no qual mora o Bolsonaro e também mora um dos suspeitos de ter executado a Marielle, que é o Rony Lessa, teria afirmado em depoimento, em dois depoimentos na verdade, teria afirmado que o outro suspeito, que é o Elcio Queiroz, teria na entrada da portaria pedido para contactar o Bolsonaro, que ele estaria indo para a casa do Bolsonaro, a casa 58 no condomínio. A Globo veiculou essa reportagem, mostrou lá um documento, a planilha do condomínio, no qual você tem lá o número da casa indicado, falou que apesar disso, que apesar dessa afirmação do porteiro, o Bolsonaro não estava no Rio de Janeiro naquela data, que estava em Brasília, ou seja, fez uma reportagem equilibrada, mostrou os dois lados, falou com o advogado do Bolsonaro e em seguida, poucas horas depois, de madrugada em Riades, na Arábia Saudita, onde estava, Bolsonaro fez uma live enfurecido, cheio de raiva, dizendo que não ia renovar a concessão da Globo para operar se ela estivesse irregular, que aquilo era absurdo, xingou muita gente, chamou de canalha. Bem, aquele palavreado educado e diplomático do Bolsonaro, que foi o que elegeu, que foi o que conquistou as pessoas no Brasil, uma pessoa sincera, entre aspas. E isso foi um barata voa. Ninguém sabia como reagir a isso, surgiram especulações de que o Bolsonaro tivesse vínculos, que talvez fosse até o mandante do crime, sabe? Surgiram muitas especulações. O Bolsonaro e o filho vieram desmentir, mostraram os áudios, depois ele revelou que ele teve acesso a esses áudios, o que alguns disseram que pode ser fraude processual, porque ele teve acesso antes da polícia. E isso veio a se somar a uma série de desencontros e de confusões e de atrasos e de coisas inexplicáveis, nesse caso da Marielle, desde o começo. Como eu fiz um vídeo ontem, como o caso da Marielle expõe um monte de fragilidades do sistema, interferência política, interferência do crime organizado, ou seja, algo complicado demais e a gente nem sabe se um dia a gente vai ter resposta do que realmente aconteceu. Porém, e aqui é o ponto desse vídeo aqui, porém, as consequências dessa reportagem da Globo ainda estão dentro dos dobramentos e aqui demonstra, talvez, uma manobra estratégica do Bolsonaro aqui, como a gente vai entender. Eu quero ler uma carta que foi enviada pelo Ali Kamel, que é o diretor-geral de jornalismo da Globo. Ele enviou essa carta para os funcionários da Globo. Então diz o seguinte aí na carta. Eu vou ler a carta integral porque é importante para entender onde exatamente eu quero chegar aqui. Então diz o seguinte, o Ali Kamel. Há momentos na nossa vida de jornalistas em que devemos parar para celebrar nossos êxitos. Eu me refiro à semana passada, quando um cuidadoso do trabalho da editoria, Hill, levou ao ar no Jornal Nacional uma reportagem sobre o caso Marielle, que gerou grande repercussão. A origem da reportagem remonta ao dia 1º de outubro, quando a editoria teve acesso a uma página do livro de recorrências do condomínio em que mora Rony Lessa, o acusado de matar Marielle. Ali estava anotado que, para entrar no condomínio, o comparsa dele, Elzo Queiroz, disseram estar indo para a Casa 58, residência do então deputado Jair Bolsonaro, hoje Presidente da República. Isso era tudo o ponto de partida. Um meticuloso trabalho de investigação teve início. Aquela página do livro existiu, constava de algum inquérito? No curso da investigação, a editoria confirmou que o documento existia e mais. Comprovou que o porteiro que fez a anotação prestara dois depoimentos em que afirmou que ligara duas vezes para a Casa 58, tendo sido atendido, nas palavras dele, pelo seu Jair. A investigação não parou. Onde estava o então deputado Jair Bolsonaro naquele dia? A editoria pesquisou os registros da Câmara e confirmou que o então deputado estava em Brasília e participaram de duas votações, em horários que tornavam impossível a sua presença no Rio. Pesquisou mais e descobriu vídeos que o então deputado gravaram na Câmara naquele dia e publicaram em suas redes sociais. A realidade não batia com o depoimento do porteiro. Bom, primeiro começando aqui, explicando qual foi o conteúdo da reportagem e da descoberta da Globo. Seguindo. Em meio a sua apuração da Rio, que era feita de maneira sigilosa com o conhecimento apenas de Bonner, Vinícius, as lideranças da Rio e os autores envolvidos, tudo para que a informação não vazasse para outros órgãos de imprensa, uma fonte absolutamente próxima da família do presidente Jair Bolsonaro, e que, em respeito ao sigilo da fonte, tem seu nome preservado, procurou nossa emissora em Brasília para dizer que estouraram uma grande bomba, pois na investigação do caso Marielle esbarraram num personagem com o foro privilegiado, e que, por esse motivo, o caso tinha sido levado ao STF para que se decidisse se a investigação poderia ou não prosseguir. A editoria em Brasília, àquela altura, não sabia das operações da editoria Rio. Eu estranhei. Por que uma fonte tão próxima ao presidente nos contava algo que era prejudicial ao presidente? Dias depois, a mesma fonte perguntava a matéria não vai sair? Preste atenção a isso. Uma fonte próxima ao presidente, segundo a carta do Ali Kamel, uma fonte próxima ao presidente compartilhou essa informação com a Globo e ficou ansiosa para saber quando ia sair a reportagem. Prosseguindo aqui na carta do Ali Kamel. Isso nos fez redobrar os cuidados. Mandei voltar a apuração quase a estaca zero e checar tudo novamente, ao mesmo tempo em que a editoria Rio foi informada sobre o STF. Confirmar se o caso realmente tinha ido parar no Supremo tornava tudo mais importante, pois o conturbado caso Marielle poderia ser paralisado. Tudo foi novamente rechecado. A editoria tratou de se secar de ainda mais cuidados sobre a existência dos documentos da portaria e dos depoimentos do porteiro. Na terça-feira, dia 29 de outubro, às 19h, a editoria Rio confirmou, sem chance de erro, de que, de fato, o Ministério Público Estadual consultara o STF. De posse de todos esses fatos, informamos autoridades envolvidas nas investigações que a reportagem seria publicada naquele dia, no caso, dia 29 de outubro, nos termos em que foi publicada. Elas apenas ouviram e soltaram notas que diziam que a investigação estava sob sigilo. Informamos, então, o advogado do presidente Bolsonaro, Frederic Vasseff, sobre o conteúdo da reportagem e pedimos uma entrevista, que prontamente aceitou dar em São Paulo. Nela, ele desmentiu o porteiro e, confirmando o que nós já sabíamos, disse que o presidente estava em Brasília no dia do crime. Era madrugada na Arábia Saudita e, em nenhum momento, o advogado ofereceu entrevista com o presidente. A reportagem estava pronta para ir ao ar. Tudo nela era verdadeiro. O livro da portaria, a existência dos depoimentos do porteiro, a impossibilidade de Bolsonaro ter atendido o interfone, pois ele estava em Brasília. E, mais importante, a possibilidade do STF paralisar as investigações de um caso tão rumoroso. É importante frisar que nenhuma das nossas fontes vislumbrava a hipótese de o telefonema não ter sido dado para a Casa 58. A dúvida era somente sobre quem atendeu e só seria solucionada após a decisão do STF, e depois de uma perícia longa e demorada em um arquivo com mais de um ano de registros. E isso foi dito na reportagem. Quem, de postos de informações tão relevantes, não publica uma reportagem, com todas as cautelas devidas, não faz jornalismo profissional. Hoje sabemos que o advogado do presidente, no momento em que nos concedeu a entrevista, sabia da existência do áudio que mostrava que o telefonema fora dado, não à Casa do Presidente, mas à Casa 65, de Rony Lessa. Ou seja, aqui é o ponto que você vai ver aqui. O advogado de Bolsonaro, segundo essa carta do Ali Kamel, sabia que o presidente já tinha coletado esses áudios da portaria e sabia que tinha sido ligado para a casa do Rony Lessa e não para a casa do presidente. No último sábado, o próprio presidente Bolsonaro disse à imprensa nós pegamos, antes que fosse adulterada, ou tentassem adulterar, pegamos toda a memória da secretária eletrônica guardada há mais de um ano. Por que os principais interessados em esclarecer os fatos, sabendo com detalhes a existência do áudio, só negaram sua informação? A resposta pode estar no que aconteceu nos minutos subsequentes à publicação da reportagem do Jornal Nacional. Patifes, canales e porcos foram alguns dos insultos acompanhados de ameaças da cassação da concessão da Globo em 2022, dirigidos pelo presidente Bolsonaro no nosso jornalismo, que só cumpriu sua missão oferecendo todas as chances aos interessados para desacreditar com mais elementos o porteiro do condomínio, já que sabiam do áudio. Diante de uma estratégia assim, o nosso jornalismo não se vitimiza nem se intimida, segue fazendo jornalismo. É certo que, em 37 anos de profissão, nunca imaginei que o jornalismo que pratico fosse usado de forma tão esquisita, mas sou daqueles que se empolgam diante de aprendizados. No dia seguinte, já não valia o sigilo em torno do assunto, alegado na véspera para não comentar a reportagem do Jornal Nacional antes de ela ir ao ar. Houve uma lisa da ativa entrevista dos promotores do caso, que divulgamos com um destaque merecido. O telefonema foi feito para a Casa 65. Quem atendeu foi Rony Lessa. Tudo isso levando as promotoras a afirmarem que o depoimento do porteiro e o registro que fez em livro não condizem com a realidade. O Jornal Nacional, da quarta, exibiu tudo isso, inclusive os ataques do presidente Bolsonaro para o nosso jornalismo, respondido de forma eloquente e firme, mas também serena pela própria Globo, que honra a sua tradição de prestigiar seus jornalistas. Estranhamente, nenhuma outra indagação da imprensa motivada por atitudes e declarações subsequentes do presidente foi respondida. O alegado, o sigilo, voltou a prevalecer. Mas continuamos a fazer jornalismo. Revelamos que a perícia no sistema de telefone foi feita apenas um dia depois da exibição, da reportagem e num procedimento que durou somente duas horas e meia, o que tem sido alvo de críticas de diversas sucessões de peritos. Conto tudo isso para dar os parabéns mais efusivos à editoria Rio. Seguiremos fazendo jornalismo em busca da verdade. É a nossa missão. Para nós, é motivo de orgulho. Para outros, de irritação e medo. Ali, Camel. Eu li isso aqui integralmente porque vocês vão perceber agora, como eu disse, a estratégia do Bolsonaro, o que ele quis fazer. Então, em seguida, a SECOM, Secretaria de Comunicação da Presidência, isso foi ontem, publicou o seguinte no Twitter. Em resposta à carta do diretor-geral de jornalismo da Rede Globo, Ali Camel, na qual o executivo celebra erros grosseiros da reportagem que tenta envolver o presidente Bolsonaro com a execução da vereadora Marielle Franco, a SECOM publica a seguinte nota oficial. Segue a Fred. A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, SECOM, repudia a perseguição da TV Globo ao presidente Jair Bolsonaro na tentativa de envolvê-lo no caso de Marielle. É lamentável que a TV Globo considere motivo de comemoração a veiculação de matéria que, sob o verniz de jornalismo imparcial, leva à sua mente desinformação dos brasileiros. Caso a emissora tivesse realmente pautado seu trabalho pela imparcialidade, rigor na apuração e profundidade na investigação, não teria levado ao ar matéria tão frágil do ponto de vista jornalístico. A reportagem seguiu adiante mesmo sabendo que o depoimento que relacionava o presidente da República não passou de fraude e se apresenta como outro crime que merece apuração. Jornalismo não pode ser feito com suposições. É evidente o foco da emissora em promover discórdias e enfraquecer o governo, enquanto outros fatos notórios positivos do país são silenciados, pois não interessam os cofres da empresa. Se a TV Globo fizesse bom jornalismo, como defende, investigaria e publicaria, por exemplo, sua própria participação em supostos pagamentos de propina a dirigentes da FIFA para a compra de direitos de transmissão da Copa do Mundo. Essa aqui é a Secretaria de Comunicação do governo, da presidência. No dia 31 de outubro, você teve uma publicação no Twitter aqui do Arthur Weintraub. Ele é o irmão do ministro da Educação do Abraham Weintraub. Ele diz o seguinte aqui. Mídia adora especialistas. Sou jurista. Tenho todos os títulos acadêmicos que a esquerda gosta de louvar. Então, publique-me análise jurídica. O que a Globo Barra Marinhos fez com o presidente Bolsonaro não é só motivo de não renovar a concessão. É para caçar concessão e processar na Lei de Segurança Nacional. Entendam bem o que está acontecendo, gente. Você tem agora, segundo a carta do Alicá, uma manobra do presidente, uma estratégia do presidente para pôr a Globo em maus lençóis. Eles usaram a Globo. Eles fizeram uma armadilha para a Globo. Através de uma fonte próxima ao presidente, eles jogaram essa reportagem para eles, forçaram eles a fazer isso, forçaram, entre aspas, estimularam a fazer isso para que depois o Bolsonaro pudesse vir acusar a Globo de fazer jornalismo sujo, de querer incriminar o presidente Bolsonaro. E com esse pretexto, com essa derrapada da Globo, entre aspas, também, vou botar um monte de coisa entre aspas aqui porque a gente está tentando entender o que está acontecendo. com essa derrapada da Globo, ele teria um argumento muito forte agora para poder caçar a concessão da Globo. O Bolsonaro jogou uma isca, a Globo mordeu e agora o Bolsonaro tem a Globo nas mãos. Lembre-se bem que, meses atrás, no caso do Bebiano, o Bolsonaro chamou a Globo de inimiga. Ou seja, você vê o presidente antagonizando a maior emissora brasileira, que também, por sua vez, está antagonizando o Bolsonaro. Por razões óbvias, nós estamos antagonizando o Bolsonaro aqui. Lembra o vídeo da hiena atacando o leão? Nós somos hienas aqui porque o Bolsonaro é um leão estúpido, é um leão perigoso. Um leão perigoso para o Brasil como um todo, para vocês, cidadãos brasileiros, nós todos aqui. Ele é uma figura perigosa. Então a imprensa tem antagonizado o Bolsonaro porque, na medida que é passando o tempo e novas revelações vão surgindo e novas falas do Bolsonaro complicam também a situação dele, crises após crises, então a imprensa vai antagonizar porque vai expor isso. E para o Bolsonaro, uma vez que você vai e revela o que ele está dizendo, isso é se tornar inimigo dele. É um perfil de autoritário, um perfil de gente autoritária. Todos aqueles que discordam do líder supremo são inimigos. Por outro lado, como eu disse, a reportagem da Globo foi equilibrada. De fato, eles mostraram a planilha do porteiro, falaram do caso, falaram do que tinha acontecido e também mostraram o lado do presidente. Não foi uma reportagem tendenciosa, embora tenha plantado a semente da dúvida. Será que o Bolsonaro tem realmente um vínculo com o caso da Marielle? Será que ele realmente pode ser um dos mandantes? Tudo aponta que não seja, mas joga a semente da dúvida. Só que nesse momento, o que a gente pode interpretar é que eles queriam isso. Eles queriam pôr a Globo nessa posição de contrapé, jogar a Globo no canto, a coala, talvez para silenciá-la, para que ela não bata tão forte no Bolsonaro agora. Ou para quem sabe em 2022 realmente caçar a concessão dela. A gente não pode pensar na Globo como uma vítima nesse caso, não. A Globo, historicamente, ela tem tradição ali de apoiar o regime militar. Então, assim, a Globo não é vítima. Se vocês viram um documentário muito além do Cidadão Kane, você vê como a Globo é manipuladora também, em sentido político, né, na eleição que teve entre Collor e Lula, por exemplo, segundo turno, como ela editou o debate e transmitiu uma versão que favorecia o Collor e isso ajudou o Collor a se eleger contra o Lula. Então, você sabe que a Globo tem esse papel. A Globo tem participação ativa na Lava Jato, é a Lava Jatista, é um braço, de certo modo, do PSDB. Então, a Globo não é isenta nesse sentido político. Ela tem participação política ativa e manipula a eleição, contribui para editar certos rumos do Brasil e também para criar o imaginário no brasileiro, através de suas novelas. Ou seja, a Globo não é uma vítima nisso. Mas o Bolsonaro também não é vítima. O Bolsonaro é alguém que tem vínculos com milicianos, é um braço da milícia no governo agora, na presidência, como eu já disse no vídeo de ontem, ele não é inocente, ele não é uma vítima. É alguém que tem usado um jogo muito sujo, principalmente na rede social, tem milícias virtuais para atacar seus opositores, faz aquilo que se chama de firehosing, que é jogar um monte de mentira, um monte de fake news para confundir as pessoas. Ou seja, é alguém que joga um jogo muito sujo e com repercussões negativas para o Brasil e para a presidência dele. É uma péssima figura para representar o Brasil. Então o que você tem agora é uma queda de braço entre a maior emissora do Brasil, que possivelmente não vai se acoar, não acha que esse evento agora servirá para silenciar a Globo ou para tentar intimidá-la, não acha que isso vai acontecer, e contra o presidente da República. E que tem como uma das missões dele destruir seus inimigos, incluindo a Globo. Durante a campanha eleitoral, a Globo comprou a briga contra o Bolsonaro. E eu disse naquela época que eu achava que a Globo venceria no final, que ela tinha muito mais folha do que o Bolsonaro. Ainda acredito nisso, ainda acho que nessa briga entre Bolsonaro e Globo, a Globo leva. Mas você tem uma pessoa despreparada com a caneta na mão. E ele pode fazer o que ele bem entender agora. Ele pode, de fato, caçar a Constituição da Globo e tentar calar a Globo na canetada. Ele pode fazer isso. O que vai confirmar ainda mais, como se já não fosse evidente isso, o perfil autoritário dele. De que não tolera vozes dissidentes. De que não tolera oposição. Que não tolera que ninguém critique as merdas que ele faz. basicamente é isso. Então acompanhando essa trajetória aqui, a carta da Globo, a carta do Alicamel e a resposta do Bolsonaro, do governo, através do SECOM, você vê como foi, de fato, uma manobra. O Bolsonaro tentou queimar a Globo. Tentou mostrar como o jornalismo dela é baixo, como eles não são profissionais. Não sei se conseguiram fazer isso. Pelo contrário, a exposição desse caso do porteiro agora ressuscitou o debate sobre o caso do Marielle, tornou muito mais evidente tudo agora. Eu espero que isso chegue ao Bolsonaro, de algum modo. Como a gente não sabe ainda. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa situação aqui, sobre essa carta do Alicamel, sobre a posição da Globo agora, se eles caíram numa armadilha de fato, se eles foram enganados pelo Bolsonaro, pela guerra híbrida que o Bolsonaro faz de confundir as pessoas. O que vocês pensam sobre isso? E quem vence nessa briga, nessa queda de braço? Quem vence, a Globo ou o Bolsonaro? O que você acha aí? Deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, o vídeo não apoia, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau. Tchau.